O espaço é simples, mas bem organizado. A casa tem quatro enfermarias com banheiro, espaço infantil, sala de televisão e de jantar, cozinha e uma área de convivência. Toda a estrutura é disponibilizada às pessoas que estão de passagem por Fortaleza enquanto realizam tratamento de saúde. A criança que precisa de tratamento permanece nessa casa o tempo que é necessário, sem nenhum ônus para a casa, para o paciente, eles não pagam nada. As pessoas atendidas pela Casa de Acolhimento São João Gabriel Perboari saem daqui da Associação Peter Pan. Em sua maioria são pessoas carentes que não têm condição de pagar a sua estadia em Fortaleza enquanto realizam tratamento de saúde. A gente é de boa viagem, né? Aí eu vim, quando cheguei aqui eu pedi assistente social para me arranjar uma casa, para me ficar, né? Aí ela foi e me indicou a casa, São Gabriel, e lá é muito bom, sabe? É bem recebida, se acha como seja em casa. Tuas alimentos são seis refeições por dia. Graças a Deus não falta nada. E as infâncias são as pessoas muito boas, trata a gente muito bem. Graças a Deus nós estamos bem. É para manter a ajuda a mães como Dona Francisca, que a irmã Filomena busca por mais doações para a casa. Seja através do poder público ou da iniciativa privada. Toda doação é recebida com alegria e gratidão. Muito obrigada pela doação. Diga para dizer que ele que continua nos mandando, né? É certo. Eu digo para ele, por nada. É. Muitas das dificuldades já foram superadas. Silvia Helena, que trabalha aqui desde a fundação da casa, destaca que hoje já se tem uma melhor estrutura e até refeições balanceadas. Está bem, graças a Deus. À vista do que era, que faltava muita coisa, graças a Deus. A irmã Filomena batalha de um lado, batalha do outro e nunca deixou faltar. A casa conta ainda com uma ajuda muito especial, a irmã Madalena. Mesmo com 90 anos, trabalha a fé dos acolhidos. Momentos que emocionam, como a oração do amanhecer. O Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor. Ser paciente, mansa, prudente. Ver além das aparências de teus filhos, como tu mesmo os fez. E assim não vê, se não o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha o meu espírito. Que eu seja tão bondosa e alegre, que todos quantos se chegarem a mim, sintam a tua presença. Reveste-me, Senhor, de tua beleza. Senhor, que no decorso deste dia, eu te revele a todos. Salve, Senhor, de tua beleza. Salve, Senhor, de tua beleza. Obrigado.